Oi gente do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje vou gravar mais um vídeo de Roblox Estamos no mundo colorido que é um hobby Mas antes de começar já vai deixando seu like E se inscrevendo no canal Então bora lá começar gente Estamos aqui Aqui gente Um negócio colorido que é um escorrega Eu vou escolher Minha cor favorita Que é roxa gente Pronto Vou botar na solicidade Então bora Ah gente por muita beleza aqui Ficar aqui reta na minha linha O que vai acontecer gente Tô super ansiosa Tomara que não caia né Que eu tenho medo Ai gente eu sabia Eu tenho medo de altura Tomara que eu não se esbarre Vai 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 Gente que medo Mas não tô com medo assim gente Só que eu escorrega Eu fui pro parque de diversões aqui Super legal A menina andando de pé Gente ou de caixa Então bora lá Bora ali Passar pelo arco-íris Adoro arco-íris gente Então bora lá passar Ai gente Vou se bater Vou se bater Aê gente Aê gente Que legal Tô gostando dessa fase gente Colorida Então bora lá Começar gente Uhul O que é isso? Será que é mommy gente? Não sei Deixa eu botar aqui de longe Gente É ela gente Do pop playtime Eu acho né gente Mas ela tá fofinha gente Que fofa Ai não 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 gente Eu não quero entrar pela boca dela Ainda bem que não aconteceu Ufa Ainda bem que não aconteceu gente Ai Me empatei O que é isso? A menina tá andando de cabeça para baixo gente Ah Tirou Mas O passeio foi legal Escolha uma comida Qual que me escolham? Os três são legais Oxi Vou ir aqui Ai gente O que aconteceu? Onde eu entrei? Entramos em lobby Que legal Uhul Então concluímos Eu vou pegar aqui a mola A menina tem um celular colorido gente De pop Então Uhul Bora aqui Completamos Aqui Bora lá gente Subimos as escadinhas aqui E aqui Ah Ai gente Que susto Eu pensei que era uma bola gigante Bora lá gente Ah Pra eu clicar no negócio? Ah gente Pode Pode Mexer isso aqui Concluímos Um pop Que legal Um pop colorido Uhul Ele poca Bora lá Eu vou passar de fase Vou passar de fase E esse não Ah é gente Acertei de primeira Finge gente Finge Agora é lar Aqui E passar por aqui Também usa Mola atrapassa Né gente Ai desaparece gente Meu preferido Dessa escadinha Eles aparecem Gente Será que eu posso Passar pelo outro lado? Então bora lá Não Eu não passei O outro lado Gente Que pena Ahm Ai que legal Gente Eu vou trapacear Gente Vou trapacear Aqui ó Pronto Já chegou ao final Rápido Agora eu não vou usar mola Não vou usar mola Bora aqui Aqui Ai gente Caí Nessa parte Mais fácil Do mundo Inteiro Gente Do mundo Então bora Passa aqui Passa aqui Passa aqui Passa aqui Pronto Olha a menina lá Gente Subindo E eu aqui Bora lá Aqui Ah quero saber Onde tá escorrega Eu gostei mais Mas que pena Que não tá aqui Gente Então bora lá Começar De novo Então Outra parte Colorida aqui Que é fácil Já ia pulando Gente Passa Outra parte Que eu tava Sem mola Então bora Ai Quase Completei Então bora lá Essa fase Tá fácil Gente Muito Super Não é muito Super Fácil Vamos passar Pro outro Essa tá Um pouquinho Difícil E essa Também É a minha Parte Favorita Gente Minha parte Favorita Mas Depois A gente Continua Mais Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Beijinho de Ana E tchau Tchau Até o próximo vídeo Beijo